Bem vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixe o like. Olá meninas, sou a Chinelos Nise. Muito obrigada a todos que estão acompanhando os vídeos, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando nos grupos. Essa interação é muito gratificante para o canal. Isso dá mais gás para continuar produzindo conteúdo para vocês. Ainda tem muitas coisas boas novas por vir. O meu objetivo aqui no canal é ensinar o que eu aprendo com vocês, dar dicas, passo a passo, um pouco do meu conhecimento. E para isso ser possível, somente com a ajuda de Deus e de vocês fortalecendo o meu canal. Ah, e não pulem os anúncios do vídeo. Isso é uma peça fundamental para eu continuar com o meu canal ativa aqui no YouTube. Aliás, eu vou usar pérolas número 6 branca, mas lembrando que vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, abusar da criatividade, né? Aqui só uma sugestão. Vou usar número 6 vermelha, só para o detalhezinho do coração. Então vai 8 pérolazinha vermelha nesses coraçãozinhos, tá? Vou usar pérolas número 4 branca, que tá só para fechar também. Vou usar esse acessinho aqui de chaveiro, mas quem quiser outros tipos, modelos de acesso de chaveiro, clicando nesse WhatsApp aqui, ó, a parceira do meu canal vende. Formato de estrela, de maçã, de coração, de tudo que é jeito. Vou usar esse alicate, caso precise puxar o fio. Esse um velho aqui, só para corte. O nylon eu tô usando o 35. Vou fazer com uma agulha. E o nylon eu tô usando o 35. Ele é mais grossinho, então eu uso uma perninha só. Mas quem quiser fazer com duas perninhas, com nylon mais fino, pode ser também. Eu faço 3D, dois corpinhos, ó, porque um corpinho só fica muito, muito mole, ele não fica firme. E quando você faz dois corpinhos e gruda, ele fica mais forte, tá? Fica bem durinho assim o chaveiro. E outra coisa, com a pérola menor também ele fica mais durinho, mais firme. E quem não é inscrito aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem meus vídeos aí. Comentem pra me terminar logo essas letras aqui, gente. Me ajudem meu canal crescer, né? Só posso dar continuidade aqui. Quando os vídeos pegam um certo número de alcance, entendeu? Como eu vejo que pega tão pouco, às vezes eu acho que não gostaram das minhas letras aí. Então comentem, deixem seu joinha aí. Não custa nada, ó. Já tá aqui no vídeo, ó. Clica aqui, gostei, não gostei. Se inscrevam aqui. Aqui tem o WhatsApp do canal, vocês podem ser sugestões, elogios, críticas. Aqui, ó, em cima tem um izinho. Um dia eu ponho algumas das outras letras anteriores. Então, vamos começar? Coloquei quatro pérolas branca número seis na agulha, ó. Vou dar umas duas, três laçadinhas aqui. Formando essa florzinha assim, ó. Vou dar as laçadinhas. Vou esconder o nó, né? Dentro da próxima pérola. Qualquer uma pérola que vocês acharem que o nó entrar tá certo, tá? Não tem padrão aqui, certo ou errado. E deixe meu joinha, gente, aí nos vídeos. Comentem, compartilhem, tá? Graças a Deus já tamo no S. Tá quase no final dos alfabetos aqui, as letras em pérolas, né? Pra nós vim pra outra atividade aqui no canal. Ó, coloquei quatro pérolas. Vou esconder meu nó dentro de qualquer uma. E vou... E vou colocar mais três pérolas brancas, ó, na agulha. Ou da cor que vocês estiverem fazendo aí. Só ir seguindo passo a passo aqui. Tem muita gente que fala que é novo, né? Aqui no canal, que não sabe fazer com a agulha. Mas não tem segredo, gente. É só ir seguindo aqui, ó. O que eu tô fazendo. Ó, coloquei três pérolas brancas. Tô entrando nessa que eu escondi o nó. Ó, né? Não tem segredo, gente. É só ir seguindo aqui. Ou tem outro canal aí sim. Mão direita, mão esquerda. Todas essas letras também, viu? Creio eu que tenha, né? Que eu não procurei, mas... Tem, né? Não existe só eu que tô fazendo letras em pérolas aqui, não. Ó, andei nessa do lado. E tô parando nessa do meio. Eu vou fazer um total de quatro florzinhas dessa sequência, né? Ó. Pra começar a subir o restante da consoante S, ó. Tá saindo nessa do meio. Vou até dar um leve zoomzinho aqui, só pra... Ficar melhor a visualização, ó. Vou colocar três pérolas brancas. Vou entrar nessa do meio. E outra coisa. Eu gravo assim no som alto aqui os vídeos do meu canal, gente. Mas pra ter opção de vocês reduzirem e abaixarem o volume, tá? No aparelho de vocês. Porque eu gravava muito baixo. Baixo não tem como se aumentar. Agora, o alto tem como você diminuir. Ó. Vou andar nessa aqui de baixo. Então, vocês não se assustem. Às vezes aí com a tonalidade aqui do volume. Vocês tem como tá abaixando. Aqui nesses três pontinhos aqui, tem como reduzir a velocidade do vídeo. Deixar o vídeo mais lento, pra vocês verem direitinho onde está sendo colocadas as pérolas. Ó. Fiz três florzinhas. Eu vou fazer mais uma. Que são quatro aqui pra iniciar. Tá? Eu tô começando por baixo essa letra. Tá? Depois ir subindo pra cima. Tá? Ó. Que muita gente mesmo fala... Ai, não consigo fazer com a agulha. Mas é só seguir aqui, gente. Não tem segredo. Ó. Vou parar nessa aqui. A minha agulha. E vou fazer assim, ó. Minha agulha tá aqui agora, ó. Minha linha tá aqui. Eu só virei aqui, tá, gente? Só pra não ter que caminhar muito com o fio. Virei aqui. Nessa pérola aqui. Vou colocar novamente... Três pérolas... Branca. E nessa aqui, ó. De cima, onde tá saindo meu fio... É onde eu vou entrar com essas três pérolas brancas, ó. Três. Puxo. Aperto bem. Ó. Peguei um metro, assim, de fio, tá? Eu não meço muito também os fios. Muita gente pergunta qual a quantidade de fio que eu pego. Eu faço muito no olhódromo, porque... Não tem como eu falar, pega um metro. Vai dar fazer toda a letra. E não dá. Pega dois metros. Vai sobrar. Entendeu? Eu pego assim, aos poucos, e vou aumentando. Quem não quiser emendar, né? Pega uma quantidade grande, ó. Meu fio tá sendo essa do meio. Vou subir com a minha agulha nessa aqui, ó. Da lateral de fora, ó. Nessa aqui da lateral de fora. E vou colocar três pérolas branca no fio. Na agulha, né? E vou... Entrar nessa mesma onde tá saindo meu nylon. Ó. Coloquei três brancas. Nessa mesma aqui do lado, ó. Da lateral. Onde tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha. E puxo. Todo meu fio. Sempre apertando bem. Ó. Ficando assim. Puxa, né? Bem, aperta bem, ó. Ficando assim. Agora, eu vou vir com a agulha nessa aqui, ó. Que tem duas aqui, pontada. Ó. Vou vir nessa daqui. Que tá em sentido pra fora. Né? Puxo meu fio, ó. Tá assim, ó. Antes vocês tiverem dúvida, dá um print. Volta um pedacinho. Que dá certo. Ó. Meu fio tá saindo aqui. Vou colocar três pérolas brancas. Novamente. Ó. Três. E onde tá saindo meu fio, eu vou entrar com a agulha de novo. Então, tem essas duas voltadas aqui pra cima, né? Ó. Essas duas pontinhas. Eu ponho três brancas e entro nessa aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha, ó. Nesse sentido aqui, ó. Puxo meu fio todinho. Ó. Aperto bem. Agora, eu vou andar a minha agulha dentro dessas três pérolas. Que eu acabei de colocar. Ó. Uma. Ó. Uma. Duas. Que é essa daqui de cima, ó. Duas. Ó. Duas. E três. Essa aqui, ó. É só que eu tenho que parar minha agulha nessa de cá, ó. Que não era? As duas estavam a pontinha pra cima. Então, eu desço essa aqui do meio aqui pra baixo. E saio nessa aqui, ó. Pra fora. Essa do meio aqui, ó. Pra fora. E puxo. Agora, eu coloco duas brancas na agulha. Duas brancas. E entro nessa aqui do meio, ó. Né? Onde nós havíamos descido. Entro nessa aqui. E puxo. Vou sair novamente nessa aqui, ó. Do meio pra fora. Aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Todo meu fio. E vou andar essas duas pérolas aqui, ó. Essa. Nesse sentido aqui, ó. Pra baixo. A segunda que tá aqui, ó. Essa. Essas duas que tá um encontrozinho aqui, ó. Ai, calma aí que meu fio deu... Um nó do borobodó aqui. Aqui, puxo. Todo meu fio. E vou sair nessa daqui, ó. Tá na minha base aqui, ó. Ó. Com a minha agulha. Andei nessa e nessa, ó. Nessas duas, ó. Essa e essa. Puxo meu fio, ó. Onde tá saindo aqui. Vou colocar duas... Então, coloco duas brancas. Então, tá saindo nessa aqui, ó. Da minha base, onde eu fiz as quatro, né. Tá saindo nessa, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o nylon. Ó. Tá saindo nessa. Nessa aqui. Coloco duas brancas. E entro nessa aqui de novo. Entro nessa aqui de novo. Puxo todo o meu fio. Não sei porque que o meu tá fazendo nó. Tá cheio de graça. Ó. Puxo todo o meu fio. Agora, eu vou andar com o meu nylon até essa pérola aqui. Então, é só vocês irem caminhando, ó. Com o fio. Sem medo de ser feliz, ó. Vai caminhando com o fio. Aqui. Pra cima, ó. Essas voltas. Aqui tudinho. Ó. Até chegar aqui, ó. Nessa pérola aqui. Ô. Nessa aqui de cima. Desculpa. Nessa aqui. Então, eu vou caminhando, ó. Vou fazer um caminho das índias. Aqui já tá certo. Tá? Que é a viradinha do S. A perninha. Uma perninha do S. Tá? Aquela perninha do S assim. Quem não é inscrito aí, se inscreva no meu canal. Deixa o joinha. Compartilhem. Meninas. Comentem. É muito importante pro meu canal crescer. Pra mim também. Vocês interagindo aí. Pra mim saber se tá legal. Se tá agradando. Se não tá, né? Ó. Tô andando nessa aqui. Que vocês não comentam nada aí. Ninguém deixa nem o joinha aí pra mim. Eu não sei se tão gostando das minhas letras, né? Aqui eu vou cortar só essa rebarlinha que sobrou. Desmai, não? Não fica bonita essas letras, né, gente? Vamos comentando aí. Vamos me ajudar, né? Eu gravo com muito carinho aqui pra vocês, tá? Agradeço a todos que perdem um pouco do tempo aqui aprendendo comigo. Fazendo, assistindo. Que Deus abençoe a todos. Agora tá saindo nessa aqui, ó. A última aqui dessa florzinha. Ó. Tá aqui pra fora meu fio. Vou colocar três pérolas brancas. E vou entrar nela mesma. Onde tá saindo meu fio. Ó. Eu entro com a agulha e puxo. Formando essa florzinha aqui pra cima, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir parar nessa aqui do lado, ó. Que eu acabei de fazer. Nessa aqui, ó. Da lateral. Puxo. E vou colocar novamente três pérolas brancas. E vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar. Ó. Tá saindo aqui. Ó. Nessa mesma. Meu fio tá saindo aqui pra cima. Eu venho aqui por baixo, ó. Entro nessa mesma aqui da lateral de fora. E puxo todo o meu fio. Ó. Todo o meu fio eu puxei. Ficando assim. Agora eu vou vir pra essa daqui. Então, meu fio tá saindo aqui no meio, né? Ó. Entre as duas florzinhas. Então, eu vou vir pra essa de cá. Que tá em sentido o lado de fora. Porque a gente vai começar a fazer a curvatura do S. A curvinha do S. Ó. Como já tá ficando bonitinho. Agora eu vou colocar três pérolas brancas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com essas três brancas. Ó. Tá saindo assim, né? Meu fio. E vou entrar aqui. Onde vocês tiverem dúvidas, dá uma pausa, tá? Ó. E entra ao contrário com o nylon, né? Vocês dão uma pausa, volta um pedacinho que dá certo. Gente, essas letras, tudo, todo trabalho. A gente tem que fazer com calma, com paciência, né? Com tranquilidade, tá? Vou sair nessa branca aqui, ó. Pra fora, com o fio. E vou parar nessa aqui de cima. Então, vou parar nessa aqui de cima, ó. E vou colocar novamente, ó. Meu fio tem sentido lá de dentro. Ó. Vou colocar três brancas novamente. E vou entrar nessa mesma pérola. Ó. Três brancas. E aqui, ó. Onde tá saindo meu fio? Eu entro ao contrário, ó. Com três brancas. Puxo. E vou parar nessa daqui, ó. Da lateral de dentro. Que eu acabei de colocar, ó. Vou parar nessa aqui. Nessa pérola, eu puxo meu fio. Coloco novamente três pérolas brancas. E entro nessa mesma. Ó. Três brancas. Opa. Três brancas. E nessa mesma, onde tá saindo meu fio, né? Ó. Meu fio tá aqui pra cima, ó. Sentir do lado de dentro. Eu entro aqui, ó. De baixo pra cima. Do lado de dentro aqui na mesma pérola. Ao contrário, né? Eu entro com três brancas e puxo todo o meu fio. Puxo. Sempre apertando bem. Por isso que eu não falo tanto de nylon, tá vendo? Você pega muito grande, atrapalha. Muito pequeno, acaba logo, né? Então, vocês vão trabalhando aí de acordo com o que vocês acham que tá dando pra vocês fazerem, ó. Coloquei três, entrei na mesma pérola. Ó, meu fio saindo aqui no meio, ó. Agora, eu vou parar nessa daqui. Eu acabei de fazer, ó. Nessa daqui. Puxo meu fio. E vou... Colocar três pérolas brancas. E vou entrar nessa mesmo. Onde tá saindo meu fio, eu vou entrar com a agulha. Então, tá saindo nessa aqui, né? Coloquei três brancas. Vou entrar nessa mesma, ó. Nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha e puxo. Sempre, ó. Apertando bem. Né? Sem segredo nenhum. E vou parar nessa branquinha aqui, ó. Das três que eu acabei de pôr. Do lado, ó. Meu fio tá saindo aqui no meio, ó. Vocês observando. Nessa do lado. E se tira o lado de dentro. De baixo pra cima. Eu tô parando meu fio, ó. Meu fio tá saindo aqui em cima. Deixa eu expondo na mesa, fica melhor pra vocês entenderem. Ó. Aqui em cima tá saindo meu fio, ó. Sentido, né? Ó. Tá vendo? Em sentido aqui, o lado de dentro da... Da consoante. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio. Então, eu vou pegar aqui. Tá saindo nessa, né? Ó. Vou colocar três brancas. E nessa mesma que tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha e puxo. Ao contrário, né? Eu entro com o fio, ó. E puxo. Tá vendo? Já tá fazendo outra viradinha do S. Daí, eu vou andar essa branca aqui de cima. E vou parar essa aqui do meio. Ó. Eu ando essa. Com a agulha. E vou parar nessa aqui do meio, ó. Que tá em sentido pra cá, ó. Nesse sentido que eu tô fazendo a sequência do S. Ó. Puxo. Ó. Agora, novamente, eu vou colocar três pérolas brancas. Desculpem aí algum barulho, tá, gente? Que eu moro em área de mata. Então, toda hora é barulho de pássaro, de animais, tá? Então, tô andando aqui, ó. Nessas. Coloquei três pérolas brancas, ó. Tá saindo nessa aqui. E vou entrar nela mesma. Ao contrário, ó. Com a agulha. Ó. E puxo. Puxo todo o meu fio. Ó como tá fazendo o S já. A voltinha de cá. Pra depois fazer a última aqui. Então, eu vou andar nessa aqui, ó. Do lado de baixo aqui, de dentro. E vou parar nessa daqui. Que é a minha base. A do meio. Vou parar na do meio. Né? Que é onde eu tô caminhando com o fio. Quem não é inscrito aí, se inscrevam. Deixem o joinha. Aqui em cima na tela tá mostrando meu Instagram. Minhas redes sociais. Quem quiser me acompanhar, são bem-vindos. Bem-aceitos em minhas redes sociais. Tá bom? Ó. Aqui, pronto. Quem quiser mandar nesse WhatsApp aqui embaixo, as letras feitas com meus vídeos, podem mandar. Eu gosto muito de ver. Eu divulgo, às vezes, nas minhas redes sociais. O trabalho feito com meus vídeos, tá? Mas eu não falo que foi eu que fiz. Eu falo que foi feito através do meu vídeo. Né? Eu falo artesã, não sei o que. Fez através da minha videoaula aqui do meu canal. E posto o link do meu passo a passo. Aqui, ó. Coloquei três pérolas brancas, ó. E vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar com a agulha, ó. 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 Opa. Ó. É porque tá meio... Deixa eu pegar aqui pra mostrar que fica mais fácil. Deixa eu pôr na mão. É porque ela é muito desengonçada. Por isso que eu gosto de fazer dois corpinhos, ó. Tá saindo aqui. Coloquei, ó. Três brancas e tô entrando nessa mesma, ó. Do meio. E puxo meu fio. Né? Agora, eu vou vir pra essa daqui de cima, ó. Então, eu vou parar nessa daqui, ó. Já não vou parar nessa do meio aqui. Eu vou parar nessa aqui, ó. Não vou mais pra essa de cá. Vou parar nessa que eu vou subir pra cima. Vou subir reta. Agora, que é a viradinha do S, ó. Tá vendo? Tô nessa daqui de cima, ó. Com meu fio. Nessa. Agora, aqui, eu já vou começar a iniciar com o vermelho. Agora, eu vou colocar duas vermelhas e uma branca. Que agora, já é o detalhezinho do coração. Então, eu vou colocar duas vermelhas, uma branca. E nessa mesma que tá saindo meu fio, é onde eu vou entrar com a agulha, ó. Tá saindo aqui. Então, aqui mesmo, eu entro com a agulha, ó. Com duas vermelhas e uma branca. Puxo. Opa. Aperto bem. Ficando assim, ó. Deixa eu apertar bem. É porque tu tem que ir apertando bem, né? Pra dar certo. Ó. Puxei e apertei bem. Ficando assim, ó. Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa vermelha que tá na lateral aqui, ó. De fora. Né? Ó. Tem duas vermelhas? Vou parar minha agulha nessa aqui, ó. Da lateral de fora. E puxo. Vai ficar muito mole, gente. Por isso que eu faço dois corpinhos. Eu tenho agonia. Essas coisas mole. Né? Ficando assim. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó. Uma vermelha e uma vermelha e uma branca. Deixa eu ver. Não. Uma vermelha e duas brancas, tá? Desculpa. Tá saindo na vermelha aqui. Vou colocar uma vermelha e duas brancas. E vou entrar nessa vermelha mesmo com o meu fio. Ó. Deixa eu virar aqui. Nessa vermelha mesmo, tá saindo meu fio. Aqui na lateral, ó. Eu vou entrar com uma vermelha e duas brancas. Formando uma florzinha. Aqui, ó. Tá vendo? E já vai formando o coraçãozinho, né? Que é o mais interessante. Agora, eu tenho duas vermelhas aqui pra cima. Eu vou entrar nessa daqui, ó. Com o meu fio. Puxando pra fora. Em sentido pra fora da consoante. Assim, ó. Tá vendo? Agora, eu vou colocar três vermelhas. Esse coraçãozinho é bom que é pouquinho a cor. Isso é oito pérolas, tá? Então, eu vou colocar três vermelhas. Nessa vermelha mesmo que tá saindo meu fio. Eu entro com a agulha com as três vermelhas, ó. Dessa forma aqui. Ó, com as três vermelhas e puxo. Puxo, 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 puxo. Tudo e aperto bem. Espero que vocês estejam entendendo. Antes vocês tiverem dúvidas, dá uma pausa. Volto um pedacinho. Vou andar a minha agulha dentro dessas três vermelhas que eu acabei de colocar. Então, volto com a agulha, ó. Dentro de todas. Ó, dessa aqui. Tá viradinha aqui pra cima. Essa vermelha aqui do meio. Que tá em sentido aqui pra baixo, ó. Também. Vou andar em todas que eu acabei de colocar, tá? Não fiz nada diferente aqui, ó. Todas aqui que eu acabei de colocar. E vou andar essa vermelhinha aqui. Lembra que eu falei que tinha duas pontinhas viradas pra cima, a vermelha? Vou andar nessa daqui, ó. Com o fio aqui pra fora nessa vermelha. Ó. E agora eu vou colocar uma branca. E uma vermelha. Deixa eu ver se eu tô falando certo, né? Tô saindo nessa... Deixa eu ver qual que tá saindo na vermelha. É. Vou colocar uma branca. Não, vou colocar duas vermelhas. Desculpa. Duas vermelhas. Vou colocar duas vermelhas. Então, tá saindo nessa vermelha. Coloco duas vermelhas. Entro nessa, ó. Vermelha aqui do meio. Aqui. E puxo. Porque aqui já vai formar o coraçãozinho, ó. Tá vendo? Já formou o meu coração. Agora eu vou andar nessa vermelha aqui, ó. De novo pra fora. E vou parar nessa aqui do meio, ó. Nessa daqui. Nesse sentido aqui. Pra fazer a viradinha aqui do S, né? Então, aqui agora eu vou colocar... Três brancas. E vou entrar na mesma pérola. Onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Ó. Três brancas. E vou entrar nessa vermelha mesmo. Onde tá saindo meu fio. Eu entro com três pérolas brancas. E puxo. Ficando essas três pontinhas pra cima. Porém, eu vou trabalhar só nessa branca e nessa vermelha. Então, eu vou andar com a minha agulha nessa vermelha aqui, ó. Que tá no meio das três pontinhas pra cima. Que tem duas pontinhas vermelhas e uma branca, né? Então, eu tô na vermelha do meio. Agora aqui, eu vou colocar três brancas. E vou entrar com a agulha na mesma vermelha onde tá saindo meu fio. Ó. Três brancas. Entro nessa vermelha do meio, ó. Com três brancas. Puxo. Aperto bem. E vou andar a minha agulha nessas três pérolas que eu acabei de colocar. Essas três brancas. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Abusarem da criatividade aí, né? Olha, espero que vocês estejam entendendo aí, gente. Eu tô fazendo o mais lento possível. Ó. Tô andando nessa branca aqui pra baixo. Né? E vou parar nessa daqui, ó. Lembra que tinha duas pontinhas pra cima? Eu falei que ia trabalhar essa vermelha e a branca? Então, pois. Tô aqui na branca. Agora, aqui nessa branca, eu vou colocar duas brancas. Né? Coloco duas brancas. E vou entrar nessa branca aqui, do meio. Ó. Tá saindo nessa branca aqui. Coloco duas brancas e entro nessa branca. E puxo todo o meu nylon. Agora, eu ando essa branca do meio aqui, ó. Nesse sentido. Porque eu vou vir pra essa branquinha aqui, ó. É a última fileira já quase. Estamos finalizando, olha. Consoante S, né? Agora, eu vou parar nessa branca aqui. Vou colocar novamente, olha, ó. Já estamos quase finalizando o S. É rapidinho de fazer, gente. É só questão de tá com a cabeça fresca, prestar atenção. Lógico que a gente aqui ensinando erra, às vezes, né? Que ninguém é perfeito. Vou colocar três brancas, ó. Nessa branca mesma, onde tá saindo o meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha, ó. Lógico que a gente aqui ensinando também é falho, né? Erra. Acontece, né? Nas melhores famílias. Mas é que eu procuro fazer o mais certinho possível. Pra evitar ter erro, né? Pra vocês fazerem, aprenderem comigo. Ó, andei nessa branca aqui de cima. Vou parar nessa de cá. Vou puxar meu fio. E vou fazer mais uma florzinha dessa. Então, coloco três brancas e entro nessa mesma, onde tá saindo meu fio. Ó. Três pérolas brancas. Nessa mesma, onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó. Sem contar que eu sempre tô falando, que eu tô fazendo aqui, pra cá vocês não captar bem com a imagem, né? Vou prestar atenção no áudio também. Ó, vou andar nessa daqui, que tá aqui em sentido pra baixo. E vou puxar meu fio, ó. Nessa aqui. Vou colocar três pérolas brancas. Ó, três. Nessa aqui embaixo, não tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Eu procuro sempre tá narrando o que eu tô fazendo, pra vocês não se atrapalharem, tá? Ó, tá saindo nessa branca aqui do meio. Vou parar nessa daqui, ó, de baixo, que tá em sentido pra fora. Tem duas nesse sentido. Vou parar nessa de cá. Puxo. Olha que lindeza que tá ficando esse S. E vou colocar novamente três pérolas brancas e a última da sequência aqui da consoante S, viu? Ó, coloco três. E vou entrar nessa mesma, ó. Essa onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Sempre na que tá saindo o fio, você vai entrelaçar, sempre. Agora, aqui, pro meu trabalho todo não desmanchar, eu vou dar só uma laçadinha aqui, só pro meu fio não correr muito. Não correr e ficar tudo mole, bambu, que já tá mole, né? Agora, eu vou sair com meu fio em qualquer pérola branca aqui. Não tem certo e nem errado. Ó, tô parando nessa aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Cuidado o lado do S, tá? Direitinho. Ó, teve uma moça que me mandou assim. O S que ela tentou fazer, né? Aqui tá muito largo, né? Então, o certo é assim, tá bom? Ó, então tá aqui, ó. As duas S iguais, idênticas, uma com a outra, o mesmo tamanho. Todas as minhas letras aí que eu trouxe aqui no canal, todas são o mesmo tamanho. Porque eu fiz todas com a mesma numeração de pérolas. Todas com a número 6. Agora, eu vou ensinar um pedacinho aqui como eu fecho. Pra vocês, tá? Eu já fiz ela aqui no canal em duas cores também. Vocês clicando aí mais pra baixo aqui no canal. Tem outros vídeos, tá, gente? Vamos explorar aqui o canal. Aprender comigo, né? Tem outros vídeos aí de letras. Capinha de caneta. Chinelo. Prisilha de cabelo. Eu sempre tenho, trazendo novidades aqui. Venho trazendo novidades aqui pra vocês. Então, como um corpinho com o outro é idêntico, todo, né? Combinação, ó, toda correta. Então, vamos começar. Tá saindo nessa pérola número 6 aqui, ó, meu fio. Desse lado. Vou colocar uma branca número 4. E vou entrar do outro lado, ó. Opa. Lembrando, vocês poderiam fechar com a 6 também, com a 5, com outra cor. Abusem da criatividade aí. Pode fazer de outras cores, tá? Aqui é só uma sugestão. Meus vídeos todos do canal é só uma ideia, sugestão. Então, aqui eu vou até tirar o zoom, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó. Tá saindo de um lado. Eu coloco a 4 e entro do outro lado. Só isso, gente. Pra fechar. Só isso, ó. Vou colocar outra branca. Ó. Número 4. Tá saindo desse lado. Entro desse outro aqui, ó. E puxo. É da mesma forma que a gente fecha os numerais. Aí, tem no meu canal os numerais. Da mesma forma que fecha as capinhas de caneta. É o mesmo método, né? Vou andar nessa 4 aqui, ó. Ficou no meio. E vou andar a próxima número 6 aqui, ó. Ó. Já vou pra próxima. Ih, puxo. Desculpa aí algum barulho, gente. Que as criançadas é fogo. Não quer saber se tá gravando, né? Então, tô saindo nessa 6 aqui. Coloco uma 4. E entro nessa 6 do lado de cá, ó. Então, tá saindo de um lado. Entro do outro. Nunca esquecendo de colocar a número 4 aqui. Então, vamos lá. Vou fechar só mais uma. E vou ter que adiantar o vídeo, né? Pra não ficar muito comprido. Ó. Aqui, nesse ponto aqui, ó. Eu vou colocar meu acesso de chaveiro bem aqui, ó. Nessa última pontinha aqui. Então, vou fechar aqui mais um pouquinho. Já venho mostrar pra vocês. Eu ponho o acesso de chaveiro com a chaveira. Olha, gente. Eu parei aqui, ó. Comecei a fechar aqui, né? Pra não já fechei um pedaço. Lembrando aqui com vocês que eu fecho esse lado todinho, ó. A volta todinha do S, tá? O lado de dentro aqui, ó. Toda a volta, tá? Eu parei aqui nessa número 4 pra mostrar pra vocês como eu coloco meu acesso de chaveiro. Então, eu vou colocar umas 6 pérolas brancas, número 4. Ó. 3, 4, 5, 6. E vou colocar meu acessinho de chaveiro. Esse aqui é meio diferente, mas tudo é acessinho de chaveiro, tá? Então, eu coloco 6 pérolas, número 4. Ó, tá saindo nessa 4 aqui do meio. Coloquei 3 pra lá, o acesso de chaveiro e 3 pra cá. Nessa 4 aqui do meio, onde eu tava fechando, que eu entro com o nylon. E essa sequência aqui de pérolas. Lembrando que não precisa fazer essa argolinha aqui, não é obrigatório, tá? O que eu gosto de fazer, ó. Eu acho que fica mais bonitinho, ó. Pra tá colocando acessinho de chaveiro. Mas quem quiser colocar diretão, sabe colocar. Não tem problema aí, tá tudo certo, tá? O importante é pôr o acesso de chaveiro pra quem quiser. Quem quiser fazer essas letras maiores, né? Com as pérolas 8, 10, pra algum evento, alguma outra finalidade. É só aumentar o número das pérolas e seguir o passo a passo aqui. Então, tá saindo nessa 6. Coloquei uma 4, entro na 6 de cá. Ó, e assim eu vou continuar fechando toda a minha letra. Ó, ando nessa 4 aqui anterior. Ó, puxo. Todas eu ensino só um pedacinho, gente. Quem não conseguiu entender direito como eu fecho, tem outras letras aqui no canal que eu fecho sempre um pedacinho. Às vezes a câmera pega um ângulo melhor em um vídeo, melhor em outro, né? E assim vai indo, né? Ó, andei nessa 6. Tô andando nessa 4 do meio. Tô vindo pra próxima número 6 aqui, ó. Puxo. No que eu puxo, ó. Saiu aqui, né? Vou colocar outra 4. E vou entrar do lado de cá. Ó, tá saindo de um lado, coloco uma 4, entro do outro na mesma direção. Né? Pra não ficar uma letra mais pra cima, uma mais pra baixo, né? Desenquadrado aqui, né? Não tem muito segredo, gente. É só ir seguindo a sequência da letra. Ó, não tem muito segredo. Aqui eu vou fechar mais um pedaço, ó. Aqui eu já tô vindo pra esse lado aqui, ó. Fechar aqui. Vou fechar tudo. Onde você vai ficar muito aberto assim, vocês apertam nessas articulações aqui, ó, da letra. Vocês dão uma reforçada aqui com o nylon nessa outra articulação aqui também, tá? Pra ela ficar bem durinha, bem fechadinha. Eu vou fechar mais um pedaço. Já venho mostrar aqui pra vocês como vai ficar a nossa letra. Aqui, meninas, ó. Já costurei tudo. A volta inteira, né? Eu só não costurei essa voltinha aqui, ó. Esse encontro dessas 4 pérolas aqui eu não coloquei. Nem nessa aqui, ó. Só pra letra não ficar muito quadrada. Nessa aqui também, ó. Nesses encontros dessas 4 pérolas aqui. Do lado de dentro também. Aqui, se vocês quiserem, aperta bem, tá? O nylon pra ficar bem firme. Aqui também. Essas articulações aqui, ó. Nessa aqui. Nessa aqui. E nessa aqui. Ela fica bem fechadinha, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um joinha aí. Compartilhem. Comentem meus vídeos, tá? Então, essa é a videoaula de hoje. Até a próxima letra aqui do canal. E os outros vídeos também. Então, se inscrevam aí. Compartilhem. Tem outros vídeos aqui no canal. Só descendo aí embaixo, rolando a tela aí pra baixo. Tem muitos e muitos mais vídeos interessantes aqui no canal. Obrigada, gente. Um beijão. Fiquem com Deus.